Winnie Vasconcelos, estudante de gestão ambiental da Universidade de Brasília, um dos representantes aqui desse maravilhoso grupo de jovens, líderes estudantis que vieram participar aqui da Cúpula dos Povos da Rio Mais 20. Winnie, fala pra gente a tua impressão de todo esse evento. Em relação à Cúpula dos Povos, eu senti a falta de um movimento que pudesse convergir ao que estava sendo discutido na Cúpula dos Governos, na Rio Centro. Pareceu uma profusão de atividades, de eventos, palestras, sim, interessantes, mas que poderiam ser oferecidas em qualquer outro lugar, que acabam não afetando o que está sendo discutido na Rio Mais 20. Então, com a relação entre a Cúpula dos Povos e a Rio Mais 20, parecia um centro com atividades de interesse aos ambientalistas e aos simpatizantes da causa. Por um lado, é legal pra sensibilizar uma galera que ainda não está por dentro das questões socioambientais, mas por outro, eu senti falta de uma aproximação com o que estava sendo discutido na Rio Centro, em termos da economia verde e tal. E agora que a gente está indo embora, a gente vai, ao menos eu, sem ter claramente o que foi resolvido, qual documento elaborado lá na Rio Centro. Então, talvez poderia ser legal um evento pra poder trazer essa resposta do que foi elaborado no evento. Obrigado, Inny.